Olá vocês que assistem o meu canal Sejam bem-vindos ao canal César de Oliveira Com mais um vídeo aí pra vocês Como prometido da série Que vocês vão ver ao final Desse vídeo Qual a peça que eu estou fazendo Vocês acompanham a série aí completa Todos os vídeos Vou postar em sequência Comecei com o vídeo 1 Esse será o vídeo 2 E vocês se inscrevam no canal aí Não esqueça de deixar aquele gostei E compartilhar o vídeo aí com os amigos Aí vocês estão acompanhando a perfuração da peça Estou fazendo a perfuração dela Pra depois começar o próximo passo Que é fazer a usinagem Aí eu estou iniciando a furação Com a broca mais fina Depois eu furo com uma broca De 20 milímetros Então aí vocês estão vendo Essas brocas sou eu mesmo que afio Tem Explicando aí como afiar a broca também No vídeo aí Estão vendo que corta muito bem Essa usinagem que eu estou fazendo Como vocês já sabem É uma peça de alumínio Foi feito o faceamento Agora eu estou fazendo a perfuração Pra iniciar A usinagem Em graus Vou inclinar o carro Em 40 graus E ao final da peça Eu vou terminar ele com 50 graus Que é o tamanho da peça Estou aprofundando aí Nessa peça aí Vou perfurar Até 4 centímetros e meio Ou seja 45 milímetros Aí vocês estão vendo Eu estou furando Com a broca De 12 milímetros e meio Fazendo a perfuração Pra depois Entrar com a broca Com o diâmetro maior Como vocês vão acompanhando Passo a passo aí Vou dividir esse vídeo Em várias partes Pra que vocês acompanhem melhor Que acompanhem o vídeo inteiro aí Então aí Vocês vão acompanhar Por etapa Que eu estou fazendo Essa peça Mas ao final Vocês vão ver o resultado E vai gostar bastante Do vídeo Essa parte aí Faço a perfuração Pra depois Entrar com a outra Ferramenta Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar aquele gostei E compartilhar O vídeo aí Como vocês estão Vendo aí Já estou quase Terminando Essa furação Agora aí Você está vendo A broca De 20 milímetros A broca grande Essa broca Foi eu que afiei Como vocês viram Em outros vídeos aí A afiação Que eu faço Vocês vão ver O corte Como ela tira O cavaco No caso Essa broca aí Ela dá praticamente A metade O dobro Da outra broca A metade não O dobro Da outra broca Do diâmetro Um diâmetro aí De 20 milímetros Vou mostrar pra vocês Aí no paquímetro São 20 milímetros É que aí Correu um pouquinho Estou mostrando 20,5 Mas na verdade É 20 milímetros Essa é uma broca Bem grande Vou prender ela Agora E vocês vão Acompanhar Essa furação Com um diâmetro Maior Deixei a câmera Bem focada Pra que vocês Acompanhem Aí O passo a passo Detalhadamente Da peça Vocês viram aí Como que ficou O faceamento Da peça Ficou bem legal Bastante gente Assistindo aí O vídeo anterior Você se inscrevendo No canal aí Você vai acompanhar O restante dos vídeos Que eu vou estar Postando Em sequência Agora aí Esse próximo passo Eu vou iniciar A furação Até o final Do outro furo O diâmetro Total Dessa peça Ela tem A espessura O diâmetro Não A espessura O diâmetro Dela na verdade É de 10,14 milímetros 10,14 não O diâmetro Dela é 114 milímetros O diâmetro Total Dessa peça Agora a espessura Que é a parte Que eu estou perfurando Ela tem 6 centímetros No caso 60 milímetros Mas eu vou perfurar Só até 4 milímetros 4 centímetros E meio Que dá 45 milímetros Veja aí Como tira bem O cavaco O cavaco Sai bastante Para fora Furo rapidinho Vai avançando Com o carrinho Manualmente Passa sempre Um óleo Para que o cavaco Não fique grudando Na ferramenta E evita Evita Dar muito atrito Veja aí Como que sai O cavaco Totalmente Para fora Quando você vai Aprofundando mais Sempre vai ficando Mais o cavaco Mas veja Que ele Joga totalmente Para fora No início Vocês viram Que eu baixei Um pouco Da velocidade Que se tiver Com a rotação Muito alta Você pode Aquecer A ferramenta Aquecer A broca O cavaco O cavaco Grudar Na ferramenta Então tem Que estar Numa velocidade Adequada Esta velocidade Que eu estou usando Está em 190 RPM Está em 190 RPM Ferramenta Deixar Deixar aquele like Deixar aquele like Deixar aquele like